Belezinha? Uhum Isso aqui, eu tô dando sequência no que eu vou fazer hoje pro almoço Pra pôr num vídeo grandão lá, que os companheiros do YouTube pediam Só que esse aqui, eu vou pôr um vídeo separado Que ele não é, ele é assim, ele é uma carne de hambúrguer, um disco que eu vou fazer Pra poder você só fritar e comer com arroz e feijão Pode pôr no meio do sanduíche também, tá? Só que eu vou começar a fazer desde o início aqui Pra pessoa ter uma ideia de onde que vai ser, certinho Os ingredientes eu vou pôr em tudo Depois os ingredientes desse aqui no vídeo separado Eu até põe na descrição lá, mas é muito simples, muito fácil Praticamente nem precisa Aqui eu fiz os pedaços de carne Aonde eu vou pôr no processador A pessoa já pode comprar a carne moída no supermercado E já fiz também, é só que eu vou colocar só aqui Eu vou colocar um pouco de farinha, a manteiga de leite da roça Bem caprichada e um pouco de sal E vou também colocar um pouco de pimenta do reino Deixa eu ver, cadê? A pimenta do reino também Pra quem gosta, né? Porque isso aqui tudo é pra quem gosta mesmo, né? E vou também colocar um pouco de cebolinha e salsa também Deixa eu pegar aqui Aí ó, cebolinha e salsa Direto do quintal aqui também Certinho? Mas eu vou moer aqui no processador agora Eu vou moer a carne e a cebola junto Então vamos lá Se a carne estiver congelada Ele moe também Só que você dá uma firmada nele Porque senão ele balança muito e pode cair ou tombar Certinho? Aqui ela já está praticamente descongelada Até não vai balançar muito não Eu vou fazer com a cebola dentro já Ó, com a cebola dentro E vou ligar Ó, aqui é uma balançada, viu? Aqui é uma balançada, viu? Aqui é uma balançada, viu? Depois eu vou tirando aqui E vou pôr no marotos Quer ver? Olha, deixa eu ver que aqui ela está ficando Olha aqui pra você ver Ó, vou tirar a lâmina aqui Só porque essa lâmina aqui A hora que vai com a mão nela Corta a mão da gente na hora Primeira vez eu fui tirar essa carne aqui sem Sem tirar essa lâmina Foi o dedo embora Banheiro, né? Banheiro de primeira viagem Machuca mesmo Então vamos lá Vamos continuar Tá aí, fácil Vamos de novo a carne Com mais, eu vou com mais cebola E como a carne está um pouco congelada Deu uma balançada Você viu que eu tive que dar uma firmada Lindo aqui primeiro Ó, deu uma balançada Quanto mais ela estiver congelada Mais balança Vamos lá De novo Vamos lá 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 Como esse vídeo aqui é só para ensinar A pessoa fazer mesmo Eu vou fazer só com esse pouco aqui Depois eu venho acabando de fazer esse resto aqui Né E põe no vídeo grandão Certinho Então vamos lá Tira a lâmina Não esquece de tirar a lâmina Antes de meter a lâmina aqui dentro Tá É problema É problema E eu que sou desastrado É mais problema ainda Machuca mesmo Então vamos lá Isso, já deu até um tanto Coloquei, né E aqui depois Eu vou Prosseguir Fazendo esse Esse outra parte Aqui já põe no vídeo grande Olha aqui Para você ver Como ficou a carne Ó Legal Agora Essa carne aqui É o seguinte O sal É o tanto de sal Que você é acostumado mesmo Isso aqui é um tempero a gosto Ó Eu acho que um tanto assim Já vai ser bom Né Essa manteiga de leite aqui também É opcional Por quê? Porque ela Eu gosto Para ela fazer um sabor E eu penso Que ela dá até uma certa maciez Na carne Então eu gosto Vou colocar nela Fica um sabor Que eu gosto, né Às vezes a pessoa também Não gosta do Do sabor Da manteiga de leite, né Acha ela muito forte Então não coloca Tá Não tem necessidade Eu vou colocar aqui Porque eu gosto muito do gosto Acho que dá até uma pequena Amaciada na carne Então eu vou colocar Depois eu vou misturar aqui Já coloquei um tanto de sal aqui Depois eu provo E aí eu já vou mexer aqui É na cebolinha e salsinha Que eu também É opcional Olha aqui para você ver Eu gosto um pouquinho Vou pôr um pouco de salsa E vou pôr um pouco de cebolinha E vou fazer junto Também é opcional, tá Quando eu vou fazer esfirra também Nessa massa que está pronta aqui Só precisa tomate picado Depois picou tomate Jogou aqui dentro O recheio da esfirra está pronto É só isso aqui Eu faço bem simples E bem rápido Porque hoje eu vou fazer rosca também Eu vou fazer pão Vou pôr tudo em um vídeo grande E vou fazer um vídeo separado Só que eu gosto de fazer o seguinte Eu acabo de fazer a coisa Eu gosto da cozinha limpinha Então eu não faço bagunça em cozinha Para poder fazer nem a rosca Nem o pão Nem nada Não põe farinha em mesa Vocês vão ver o jeito que eu faço Eu faço ela na mão assim Já enrolo e jogo lá na forma Sem bagunça, sem nada Aí aqui ó Aí o cheiro já está perfeito Então tá Bom Aqui é o seguinte Desse jeito aqui Desse jeito aqui Você pode já fazer O disco assim ó E colocar lá para fritar Fica uma delícia Já põe assim Frita lá Fica muito bom O que eu vou fazer? Eu vou pegar Na metade dessa massa aqui ó Eu vou fazer um pouco Sem farinha E um pouco com farinha Vou te mostrar aqui Porque a farinha Ela vai fazer o seu A sua carne aqui Do disco Do hambúrguer Porque o hambúrguer não tem farinha né Mas eu faço um tipo de disco aqui também Que eu pego E coloco um pouco de farinha Olha aqui para vocês verem aqui ó Olha aqui Crauzinha Crauzinha minha filhinha linda Querida Olha aqui ó Então por exemplo só Eu vou pôr Nessa parte aqui ó Eu vou pôr farinha nele também Por quê? Porque essa farinha aqui também Vai deixar ele Como se fosse um disco Daquilo que a gente Que a gente come em 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 lanchonete Sabe? Eu gosto muito mesmo Então eu gosto dos dois jeitos Eu gosto desse jeito aqui E gosto Desse jeito aqui também Com a farinhazinha Assim Não põe muita farinha Para embatumar ele não Tá vendo assim ó Põe a farinha só para poder dar Essa aí ó Você pode ver que a textura dele já mudou Aqui ficou mais durinho Aqui mais molinho Tá? E eu vou fazer das duas coisas Por quê? A hora que o pessoal for almoçar aqui Eu vou fazer um milhinho refogado Ali um milhinho ali ó Vou fazer um milhinho refogado também Arroz Feijão E saladinha Então o que eu vou fazer? Agora isso aqui Eu deixo dentro dessa panela aqui Na geladeira E a hora que o pessoal for almoçar Se eu tiver aqui É o mesmo frito Se não a pessoa pega Vem aqui e fala Não eu quero desse com farinha Não eu quero desse sem farinha Fez aqui né Faz assim Frita lá Eu gosto de fritar Eu gosto de fritar Grelhar ele em pouquinho a gordura E fogo baixo Até ele ficar bem caprichado Uma pessoa gosta mais Bem passado Outra mais mal passado E aí pode fazer Cada um fazer do seu gosto Certinho? Então é isso aqui Já está prontinho aí Né E agora eu vou Passar pra fritar lá Eu vou fazer Eu não sei se eu faço Em duas etapas Deixa eu ver Bem cara Carol Eu vou fritar um aqui já Vou fritar um Vou fritar um de cada E aí só uma pessoa Vê fritar já Que já fica num vídeo só Porque eu estou fazendo Um vídeo Carol É o seguinte O pessoal pediu Um vídeo maior Deu fazendo Várias coisas assim No dia a dia E tudo aquilo Pra poder o pessoal Ficar vendo lá Então eu vou fazer Assim O que eu for Fazendo assim Tipo que é um Igual o hambúrguer aí Igual o negócio A máquina que eu ensinei aqui Eu vou pôr os vídeos Separado Pra pessoa que quer Rapidamente saber Como que faz E pronto Já finalizar E vou pôr tudo também Emendado num vídeo grandão Hoje eu vou fazer isso tudo Vai ficar um vídeo grandão E vários vídeos pequenos Ensinando mais rápido Cada coisa que eu fizer Separado aqui A rosca O pão O hambúrguer E tudo Ok? Aqui ó Eu vou pôr aqui Vou pôr aqui Deixa eu soltar uma secadinha Isso aí Eu gosto de usar Essa tampa de vidro Aqui ó Pra mim poder ver Como que vai ficando lá dentro Vai ficar tudo De uma beleza Você já sabe Né? Mas Eu gosto de ver Aí ó Como que eu vou fritar Ele ó Com a tampa de vidro Vendo aqui Vou fritar um de cada Aqui Vou gregar Um de cada Aí um pouquinho Óleo Correto? E vou fazer aqui ó Vou fazer um Com essa carne Normal Inclusive Esse aqui Vai ficar até Mais durinho Um pouquinho Que o outro Mas tudo é Carne muito boa Muito Aí ó Vou fazer uma desse aqui E vou fazer um desse aqui Que tem um pouco De farinha dentro Essa farinha aqui Você pode pôr tomate Picadinho aqui dentro Pode inventar Pode pôr queijo Aqui dentro também A pessoa faz o que quiser Se quiser Pegar um pouquinho De queijo E ralar E colocar aqui dentro Também A hora que ele Fizer um hambúrguer Sai aquele queijo Derretido por dentro Isso é uma questão De gosto Tá? Vou tampar aqui Deixar com fogo baixo E pronto Só vou virar Até ficar pronto Se você quiser Até dar um Dá um Isso Ó Já começou A ficar branquinho De volta Né? Agora se você Se quiser Virar ele já Pode virar Não tem problema Olha que beleza Tá ficando Ó Vai ter um Que queiro bom Ó Tá vendo? Se você quiser dar uma viradinha Aqui toçando ele Dos dois lados Já Ó Já pode Pode fazer Não tem problema Não, tá? E se quiser deixar Toçar de um lado Só até Também Dar o ponto Ó Eu vou virar aqui Nisso Vou pegar até um prato Aqui já Vou dar mais uma olhadinha aqui Vê como que tá Opa A tampinha já ficou quente Ó Ó Ó Não vai tomando Tomando cara Vai tudo ficou pouquinho Pensei que essa aqui ia ficar mais doente um pouquinho Então ficou tudo bem pouquinho Bem legal Agora aqui também ó O fogão também vai Respingando Eu não vou vencer ele Mas ele também Não vence eu também não Porque eu vou limpar Eu não vou limpar A hora que A hora que ficar pronto aqui Ele já sai limpinho O fogão já viu né É uma É uma guerra que invencível Não tem jeito Mas Eu vou Eu vou junto com ele aqui Ele tá praticamente pronto Agora aqui é o seguinte também Porque tem gente Que gosta do mal passado Que é o meu caso E tem gente que gosta Bem passado É o caso dos meninos Da mamãe Né Então Eles gostam bem torradinho Então aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou Já vou tirar um pedaço aqui Que eu tenho certeza Que essa aqui já tá no meu ponto E vou deixar um pouco aqui O outro aqui No ponto Pra ficar no ponto deles também Tá certo Deixa eu pegar uma patinha aqui Isso Então o que eu vou fazer aqui Eu já vou Olha só Ó Ó Esse aqui ó É o meu ponto Eu gosto desse jeito E esse aqui também É o meu ponto Dos meninos E do meu amor Ela gosta mais Do que isso Olha que beleza Pode pôr no sanduíche Pode pôr com arroz Hoje aqui eu vou fazer arroz Feijão Milho refogado E salada Né Olha aqui Delícia Perfeito Pra mim esse é o ponto Ideal Prendela que pertinho Olha Esse pra mim é o ponto ideal Um pouquinho vermelhinho Por dentro Né E esse aqui É que tem a farinha Ele fica mais um pouquinho Consistente Tá vendo Eu pensei que esse aqui Ia ficar mais mole que esse Mas não Esse aqui que é carne pura Ficou mais mole que esse aqui Mas tudo molinho Muito gostoso Tá Vamos pegar outro garfo ali Que isso eu vou comer na boca Espero que vocês tenham gostado Não vou prolongar esse vídeo Que esse vídeo é só pra ensinar Mas vou continuar fazendo o vídeo aqui Do vídeo grandão Vou fazendo os procedimentos aqui Pôndo pro pessoal Que é um vídeo longo Pra eles poderem ficar vendo Na cadeia Da gente mexer aqui Interagir junto aqui E pôr Aí ó Ficando no ponto Que eles querem Olha só Ó Tá pegando o ponto Que o pessoal gosta Daqui de casa E eu gosto daquele jeito lá Certinho? Espero que vocês tenham gostado Tá Qualquer dúvida Tô aqui sempre às ordens